Boa tarde galera, hoje eu estou com esse motor aqui mutando da 1620 aqui na retífrica Center Car foi alinhada as bielas, embuchado os pistão também foi os pistão também foi tudo em camisada, tudo certinho foi dado um banho químico também no bloco e agora está o motorzinho aqui todo mutadozinho, bem novinho reapertado, já rodando ele para ver se dá o giro certinho tudo ok aí essas bielas aí, foi tudo alinhadinha pessoal tudo embuchada, retificada foi tudo tudo conforme leva o procedimento pessoal aqui ó deu foi dado um banho químico também aí aí os pistão como está foi tudo retificadozinho aí, camisado aí ó vai ficar o fica extra 1620 pessoal aqui ó motorzinho está ficando topado, foi trocada as espoletas também espoletas de água aqui foi trocada também ó vendo aí ó foi dado o passo aqui também na no cima do bloco, planeado né aqui é os pistões aqui ó foi tudo limpinho, retificado né, camisado aqui também foi dado o passo ó aí as bielas aí ó vou trocar também os bons de apoio, os bons de do mancal os bons da biela, foi de trocada também pessoal vai ficar o motorzinho extra aí, isso é tudo novo é isso aí, é o que eu tenho que mostrar pra vocês, é isso aí eu hoje já é fim de tarde aqui na retífica se você gostou do vídeo aí pessoal é, se inscreve no canal aí deixa o joinha pra nós, beleza galera então valeu galera valeu